Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas e bem, como é costume aqui do canal, hoje eu trago para vocês uma análise de comportamento de preço de mais 4 ativos bem relevantes para o mercado que serão exatamente a BTT, a Hive, a Rose e também a Mana, o SDT e lembrando sempre pessoal que se você deseja ter alguma criptomoeda analisada pelo canal é só você deixar aqui embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda e dito isso então, vamos diretamente para o que importa e analisar tecnicamente essas criptomoedas e bem, iniciando nossa análise com a BTT aqui percebemos que após o ativo apresentar uma forte baixa para o seu preço nas últimas semanas o mesmo então acabou ficando com o nível técnico de sobrevenda sendo apontado pelo RSI o que então indicaria que uma baixa muito significativa já tinha acontecido para o ativo sem uma devida correção e sendo assim, muitos analistas poderiam sim encontrar nessa faixa de negociações como de fato um potencial ponto de compra bem interessante para a BTT e no caso aqui pessoal, podemos ver claramente que os participantes do mercado que perceberam isso acontecer e compraram próximo a essa região técnica estão realmente com um excelente lucro para o mercado em poucos dias de negociações e nisso, como também podemos notar que o seu price action está rompendo para cima de todas as linhas de médias móveis mais importantes bem como rompendo para cima de topos anteriores de mercado ficando com o RSI acima da região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala e tudo isso acontecendo com simultaneamente o volume de negociações ficando acima da média teríamos aqui então pessoal, fortes indícios para acreditar que uma reversão da sua tendência pode estar sim acontecendo nesse momento porém pessoal, como também podemos perceber que a alta para BTT já foi muito forte eu particularmente sugeriria para você que não conseguiu aproveitar essa oportunidade de compra a um preço mais barato com ativo que você então espere uma correção técnica para o seu preço acontecer antes de você então tentar abrir uma nova posição comprada para essa criptomoeda indo agora para a Hive, aqui podemos perceber que o seu comportamento de preço descendente acabou encontrando exatamente na média móvel de 50 períodos como de fato um ponto de suporte bem importante para o seu preço e isso mais uma vez pessoal, é uma prova da importância de se utilizar médias móveis em suas análises técnicas já que de fato podemos encontrar excelentes opções de compras para o mercado exatamente quando acontecem testes próximos a essas regiões e no caso aqui, para os participantes comprados dessa região dois alvos técnicos bem relevantes que eu particularmente pensaria para apurar meus lucros nesse momento seriam tanto aqui na região da média móvel de 20 períodos que inclusive coincide com o número de retração de Fibonacci bem como aqui nessa região mais acima, próxima à linha de retração de 38% e no caso, eu faria isso pessoal, porque podemos perceber que o seu price action perdeu um fundo anterior de mercado e dessa forma então, existe aqui uma possibilidade maior para que o seu preço acabe formando um topo mais baixo do que o topo anterior e exatamente então, essa formação técnica de topo mais baixo do que o topo anterior tende a se formar próximo a número de retrações de Fibonacci e sendo assim, é por isso que você deve levar isso em consideração na hora de pensar em realizar os seus lucros com esse ativo e já aqui na Rose, podemos observar que a sua baixa de mercado só foi encontrar um suporte bem importante após o seu preço acabar rompendo médias móveis e acabar então testando o fundo anterior de mercado próximo ao preço de 20 centavos de dólares e momentaneamente pessoal, podemos então perceber que os participantes comprados dessa faixa de negociações estão muitíssimo bem posicionados porém pessoal, como sabemos aqui que médias móveis são potenciais pontos para concentração de oferta ou de demanda para o gráfico técnico de um ativo eu particularmente, já teria sim pensado em realizar os meus lucros próximo a essa região de média móvel de 50 períodos e faria isso pessoal, também porque ainda podemos perceber que o seu preço ainda estaria formando um comportamento descendente denotando assim então, que o mesmo ainda estaria com tendência de baixa em andamento e por último pessoal, aqui na mana podemos ver que as melhores oportunidades de compras surgiram tanto quando o seu preço acabou testando um fundo anterior de mercado próximo a 2 dólares e 46 centavos quanto também quando o seu preço acabou testando a média móvel de 50 períodos próximo aqui a 3 dólares e 25 centavos no entanto pessoal, como também foi dito anteriormente aqui também podemos observar que o seu price action estaria descendente indicando assim, que uma tendência de baixa ainda estaria em andamento e sendo assim, mesmo esses pontos técnicos sendo bem interessantes e assertivos no curto prazo a longo prazo, devemos ter cuidado para que essa posição comprada não acabe ficando contra uma tendência de mercado e dessa maneira então, seria sim sugerível que você buscasse pontos técnicos importantes para pensar em realizar os seus lucros como por exemplo, referências de topos ou fundos anteriores de mercado médias móveis importantes ou até mesmo números de retrações e projeções de Fibonacci para que assim então, você não corra o risco de devolver todos os seus lucros obtidos para o mercado e bem pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo também deixa o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima